Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal, um forte abraço a todos vocês. Se caso você ainda não é inscrito, aproveita, analisa bem o vídeo. Se o vídeo for legal e for digno de uma inscrição, aproveita, se inscreve e também ativa o sininho para você receber os demais vídeos. Se gostarem, não esquece do like no final. Estou fazendo uma mudança aqui de encanação, aí eu tenho que deixar esse cano certinho aqui, a junção certinho aqui. Bonitinho aqui, retinho, não pode ficar torta assim, certo? Tem que ficar retinho. E aqui esse cano também tem que ficar retinho também, não pode ficar pressionando, tem que ficar tudo retinho. Então eu vou medir aqui certinho, a luva vai vir até aqui assim. Então eu vou vir aqui com o cano aqui, ou a serrinha, e vou serrar aqui. Olha que serrinha boa. Essa serrinha aqui é feita de ferro 3 oitavo. Eu tenho aqui desde 96, quando eu comecei. Aqui desde o meu começo da minha profissão que eu tenho ela. Já fiz outra, mas não saiu igual essa aqui não. Essa aqui foi um presente. Então aqui é só serrinha aqui. Muito legal. Olha só, aqui eu vou pôr a borracha e essa parte da luva aqui eu vou colar. E vou deixar aqui a parte de baixo. Então, só de bola. Agora aqui ó, vou pôr um pouquinho de detergente. Olha só, aí eu vim aqui, passei de bonitinho. Aqui é só flexionar. Entra bem apertadinho, mas fica legal. Tem que ter cuidado com essa borracha. Não sai fora. Então aqui gente, é segura a borracha. E agora eu vou lixar aqui. E vou vir aqui e vou fazer a minha colagem aí ó. Eu gosto de passar bastante cola. Sem dó mesmo. É pra ficar bem feio. Se passar pouquinha cola, por baixo também ó. Passar pouquinha cola não vai ficar um negócio legal. Vou vir aqui. É só mirar a cestinha aqui ó. E fazer a colagem. Pronto. Feita com sucesso. Pois então. Coloquei aqui a junção. E aqui eu peguei um prato de cano pra mim. E paginar como é que vai ficar lá no final. Porque aqui eu tenho que pegar essa direção. Que eu vou colocar naquele cano lá. Verificando que tá tudo correto, alinhado. Eu vou medir a extensão. Daquele pequeno cano até essa curva. Tá bom? Olha só. É que eu falei. A borracha é a vantagem. Que você pode torcer ó. Ela pode rodar aqui ó. Essa é a vantagem. Então eu vou regular aqui certinho aqui agora. E eu vou cortar esse cano. Eu vou medir aqui ó. Dessa parte aqui. Pra outra parte aqui ficar facinho. Dessa parte aqui de dentro. Da nossa... Como é que diz? Da nossa luva. Então eu vou cortar esse cano. Nesse tamanho aqui. Olha só. Peguei de um ângulo melhor. Aqui eu encaixei. E aqui eu cortei ó. Certinho. Mas eu cortei com a sobrinha. Pra não estragar o cano. Então aqui eu vou fazer isso aqui ó. Coloquei o cano aqui em cima. Então eu vou tirar mais um centímetro. Que é pra poder ter uma folga. Lembrando. Esse cano. Ele vai ter que ter uma movimentação. Então eu vou cortar aqui. Meio centímetro menor. Aqui ó. Aqui é o vínculo. Aí depois é só puxar pra cá que ele vem. Agora aqui gente. Onde vai borracha. Não é bom lixar. Mas eu vou pegar uma lixa. Eu vou só desbastar. Aqui. Chanfrar essa face aqui. Pra na hora que for a borracha. A pressão do cano. Não cortar a borracha. Então eu tenho que chanfrar todinha. Essa parte aqui. Olha só. Então aqui eu já lixei. Vou pegar a borracha. Verifique se tá bem limpinha a parte dentro. Não pode ter nenhuma terra. Que vai cortar a sua borracha do mesmo jeito. Então aqui eu vou pôr o detergente. A vontade também. Coloquei bem legal aqui. Agora eu vou conectar aqui. Olha só gente. Então aqui ó. Eu já regulei certinho. Aqui eu deixei certinho aqui. Então olha. É só fazer assim ó. Agora eu vou. Eu vi que deu certinho. Então aqui agora é a hora de eu pôr a borracha. Lembrando gente. Se aqui não é aterro. Aqui é um piso embaixo. É um piso que for aterrado. Aqui eu vou calçar. Depois aqui. Vou calçar com terra aqui. E aqui não vai ceder. Mas se for um barranco grande. E pesar com a borrachinha ó. Ele vai sair. Então tome muito cuidado. Porque se você fizer com borracha. E por acalde. Essa terra que vai aqui em cima. Pesar. Aqui ó. Aqui não vai aterra. Aqui eu vou só aterrar um pouquinho só. Cobrir o cano. E o restante vai ao contrapiso. Então não tem problema nenhum. Mas se o senhor for aterro alto. No que você pôr aqui com borrachinha. Se for muito aterro. Ele vai ceder. Então você tem que ter muito cuidado. A borracha é boa. Mas tem esse cuidado também. Olha só gente. Então ficou assim. A minha colagem. Meu trabalho. Todinho aqui. Aqui eu coloquei um cotovelo. Uma curva 45. E ali eu coloquei duas. Que dá quase uma longa né. É como se fosse uma longa. Olha minha gente. Feito com sucesso. Terminamos lá também. E aqui ó. O rapaz tá pondo água lá em cima. Pra nós testar. Olha o barulho aí. Pois então. Testou aqui com sucesso. Nada de vazamento. Agora a gente pode aterrar. Lembrando. Não pode pôr cascalho em cima desse cano. Nem por baixo. Ou então com terra. Só terra mesmo. Depois põe o cascalho por cima. Olha só. Então aqui a gente tá cobrindo. Só com terra. Olha só. Então aqui agora ó. Um cabo bastante. Como é estreitinho. Só canto do lado. Do outro do cano. Depois dá uma pisadinha aqui. Aí joga cascalho por cima. Aí vai deixar aqui 5 centímetros pra o piso. Depois joga água. Aí vai lavar isso aqui tudinho. Depois joga o cascalho. Que aí não faz nada. Prontinho minha gente. A gente aqui já fez aqui esse trabalho aqui ó. Colocou pedra por cima da terra. Molhou. Lavou aqui. A água que a gente lavou. Já molhou. A gente bateu mais um pouco. Aqui ó. Só deu uma soltadinha aqui. Pois então meus amigos. Ficamos por aqui. Um forte abraço. Se gostou não esquece de se inscrever no canal. Ativar o sininho gente. E também deixar o seu like. Que é muito importante. O seu comentário ajuda muito. Ok. Aqui gente. Depois vai vir uma cereja por cima. E aqui a gente tá fazendo aqui ó. Legal. É isso aí. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau.